Então eu falei, pô, eu preciso estar esquindo a game. Não vou falar para os primos uma coisa e vou fazer outra. Então eu comecei a fazer tudo que eu falava. Então eu comecei a investir publicamente. Só que quando você investe publicamente, você tem benefícios e malefícios. Pô, comecei a investir publicamente. A gente começou o quê? Uns 30 mil reais, né, Kaique? Comecei a investir uns 30 mil reais e tal. Eu sei que para muita gente isso é muita grana e tal. Mas, ah, então você tem um dinheiro que é público e um dinheiro que não é público. Isso, exatamente. Ah, entendi, entendi. Porque o meu objetivo não é me mostrar. Não é? É fazer, como eu ganhei dinheiro publicamente aqui, e aí você vai ver. E eu fiz, está aí, não estou falando, estou fazendo. Olha, o meu objetivo não é me provar para ninguém. O meu objetivo é que a pessoa que está começando agora, ela possa ver como um profissional toma uma decisão de investimentos. Não estou dizendo que é para se provar, mas provar para as pessoas que aquele seu conteúdo deveria. Foi o que você falou, que não adianta você falar, é fazer. Aí você criou para isso. Pode ser, de certa forma pode ser. Eu quero pegar e mostrar para as pessoas que, olha, realmente funciona. Isso faz sentido. É, pô, credibilidade é outro trabalho, pô. É, legal. Faz sentido. E aí eu comecei a investir. Eu comecei a estar investindo 30 mil reais, sabe? Aí, pô, investi no negócio. Aí começamos a investir, investir, investir. Aí começou a crescer o bolo. E aí, cara, hoje a gente tem... 18 milhões, quase. Caralho! Não, mentira, cara. Está de sacanagem. Sério? Não, mentira. Espera aí, em quanto tempo foi isso? Não, mas é que assim, não foi só com rendimento. É porque eu fui fazendo aportes mensais. Ah, tá. É, fazendo aportes mensais. Só que assim... Mas mesmo assim, porra? Quanto tempo você começou? Cara, três anos publicamente. Não, dois anos e meio publicamente. Então assim, a gente foi botando dinheiro em todo mês, aí eu mostro para as pessoas como estava a decisão. E aí hoje tem lá, sei lá, uns 16 milhões, alguma coisa assim. Esse é muito dinheiro, cara. É bastante dinheiro. Esse é muito dinheiro. Só dá para fazer meu jogo. Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ler seu livro inteiro. Eu vou te seguir em todos os lugares. Você está fodido. Mas já três horas da manhã vai estar lá o Primo Rico vendo WhatsApp. Igual, como que você investe isso aqui? Não, eu vou... Primeiro eu vou assistir tudo que existe. Que caralho, como assim, cara? Esses aportes mensais eram de quanto? Tudo sempre de 30? Puta, cara. A gente fez aportes grandes, tá? A gente já fez aportes grandes. A gente já fez aportes de 30 mil, já fez aportes de 1 milhão. A gente já fez aportes grandes. Não é... A maior parte desse dinheiro foram de aportes. Porque, cara, é um período muito curto, né? Sim, sim, sim. Que vieram de negócios que eu tenho, outras coisas. Mas uma parte grande de rendimentos também. Mas é só se a gente pegar e colocar isso em escala, uma pessoa qualquer poderia ter feito a mesma coisa. Não ia ter 18 milhões, mas ia ter uma... Exato. E aí começam a entrar os pontos positivos e negativos de ter uma posição dessa. Tem gente que fala assim, Ah, mas é fácil para você que tem muito dinheiro. Mas não muda nada. Se você tivesse 100 vezes menos, a única coisa que mudaria é que você teria 100 vezes menos no final. Mas a rentabilidade seria a mesma, o investimento seria o mesmo. Supondo que você investisse igual e que não é ideia, eu não quero que ninguém invista igual, eu quero que se inspire e aprenda para tomar suas decisões. Mas tanto faz. Se eu vou investir mil reais, é só a pessoa investir cem reais. Não vai mudar absolutamente nada. Eu quero que ela aprenda. E aí, cara, nos pontos negativos que eu falei para você que aconteceram na minha vida, um deles tem a ver com isso. Porque começou a crescer muito, a ideia não é se mostrar. Tanto é que eu tenho um patrimônio maior que está fora. Entendeu? Só que aí começou a crescer muito e para a realidade do Brasil, é muito dinheiro. De fato, para mim é muito dinheiro. Mas é um dinheiro suado mesmo. Só que, cara, muita gente olha e começa a criticar. Porque fala, você é rico. E rico é uma coisa ruim no Brasil. É, ser rico é um crime. É um crime você ser rico, cara. Você não pode ser rico. E aí começa... Pior, você é rico na bolsa sem gerar porra nenhuma. Tá ligado? É, às vezes tem... Sem gerar porra nenhuma. Só que aí, velho, isso aqui... Pô, só que a gente aceita críticas. Eu entendo que muitas dessas críticas vêm por ignorância. E aí a culpa não é da pessoa. A culpa é, sei lá, não ter vindo de casa ou da escola, não sei. Mas, por outro lado, tem gente que quer te ferrar de algum jeito. E como a gente teve uma trajetória muito perfeita, assim, nesses últimos dois anos e meio, a gente só acertou, cara, tacadas incríveis, assim. Tipo, a nossa carteira está rendendo hoje uns 185%. Ao ano? Não, nesses últimos dois anos e meio, rendeu 185%. 50% ao ano, que é bom pra caralho. Que é bom. E a bolsa rendeu, assim, cara, 20%. Eu vou ver tudo o que você está fazendo, cara. Mas, mas veja só. Não vou copiar, vou aprender, já entendi. Não copia. Sabe assim, só que a bolsa rendeu no período 20%. Então, 180 é bom ou é ruim? Depende do quanto rendeu o indicador que é o benchmarking, né? Ou seja, qual que é o seu parâmetro aqui. Porque se for lá em 1900, não sei quanto, isso daqui é um rendimento ruim. Porque a renda fixa lá era muito maior. Então, na realidade, hoje é muito bom. E aí, todo mundo fica de olho pra tipo, vamos ver. Ele vai errar, ele vai errar. Vai se foder agora. E é o momento que ele vai errar. Porque é natural, cara. Você pega o Warren Buffett. Cara, o cara, ele é o maior investidor de todos os tempos. E ele já errou pra caramba. Todo mundo faz parte da trajetória do investidor e do empreendedor. Só que o foda é que o empreendedor, quando ele erra, ninguém apoia o cara. Aí, quando ele está lá em cima, todo mundo fala que ele é incrível, quer saber da história dele. E enaltece o momento que ele sofreu sozinho, cara. Então, pô, vocês estão bombando aqui no Flow. Então, todo mundo vai pegar o seu momento ruim e vai falar, puta, que foda. Olha a história do cara e tal. Mas quando você estava lá, eu não sei se todo mundo te ajudou, tá ligado? Ninguém me ajudou. Sabe o que me ajudou? Eu, eu me ajudei. Você, mano. Isso é foda, cara. E aí... E o Igor, o Igor me ajudou bastante. E o Igor... Ajudou mesmo? Vai chorar, vai chorar. Vai chorar. Eu sou o chorão. Mas isso é louco, velho. Porque nos momentos que a gente mais precisa, a gente tem poucas pessoas para nos apoiar. Por isso que quando a gente dá a volta por cima, é legal lembrar quem estava com a gente. E com a gente, o que aconteceu? Acertamos para caramba. Grandes tacadas. E teve uma ação que a gente comprou, chamada JHSF. E a gente comprou essa ação. E aí, eu e o Kaique, a gente tira uma onda sempre que a gente grava junto e tal. Eu falei, Kaique, somos sócios. Porque o Kaique, ele comprou também um pouquinho. Aí eu falei, comprei, sei lá, uns 500, 600 mil reais. Isso é uma empresa de quê? É uma empresa que mexe no mercado imobiliário. Então, assim, ela tem lá o Shopping Cidade Jardim, tem Boa Vista, tem o aeroporto, tem umas coisas. Aí eu falei, investi. Pá! Só que você tinha o gráfico da empresa, ela tinha acabado de subir, sei lá, acho que de 2 reais para 9, talvez. Eu comprei a 9 aqui. E aí, ela caiu de 9, mano, para tipo 3 reais, né, mano? Por aí. Só que na época... Aí tu comprou mais 500 mil. Então, aí que entra o negócio. Aí, pá, a gente comprou aqui em cima. E aí, tá ligado o meme do caixão? Aí fizeram eu lá. E aí, caiu aí que são sócios e tal. E tananana, 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 caindo em caixão comigo. Aí, tipo, caiu para 3 reais, assim. E aí a galera ficou, cara, enchendo o saco, enchendo o saco. E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi que assim, ó, os zombadores, mano, eles zombam o tempo todo. Que é a galera que só quer tirar onda mesmo. E aí a galera ficou zombando e a gente ficou humilde esperando. E aí a ação caiu. O que a gente fez? A gente pegou mais dinheiro ainda. Talvez mais uns 500 mil reais, não sei quanto. E comprou lá 3 reais. E aí essa ação foi de 3 reais para hoje, talvez uns 10,50, mano. Então, a gente ganhou, tipo, sei lá, 300, 400 mil reais. Bastante dinheiro, sim. De lucro. E aí, no final das contas, a gente ganhou aqui. Entendeu? Então, assim, tem uma parada, assim. Eu estou lendo provérbios, né? Provérbios, um negócio da Bílta. Só que sob a ótica de mindset. E aí tem uma passagem de provérbios que eles falam assim, ó. Ele zomba dos zombadores, né? Tipo, o senhor zomba dos zombadores. Para mim, é a natureza. Para mim, é a natureza que faz isso. Porque o zombador, cara, ele só quer atirar onda. Deus é a natureza, porra. Entendeu? Então, eu concordo com isso. E aí, eu não fiz nada. Porque eu não queria ficar respondendo. Não faz sentido alimentar um ódio aqui. E aí, depois, as ações subiram. E no final das contas, ele zomba dos zombadores. Por quê? Porque no final das contas, eu ganhei dinheiro, mano. Não tem zombaria maior aos zombadores do que eu ganhar dinheiro. Então, esse foi o momento. Só que foi ruim. E agora, eles quebravam a cara também. Mas, assim, esse momento até a subida demorou? Cara, uns três meses, talvez. Uns três meses por aí. Ah, não foi tarde. Só que na internet, três meses é foda. Três meses é cinco anos, né? É, na internet é foda. Então, esse foi um momento difícil na minha vida. Assim, não tão difícil na real, mas... Não de grana, mas de encheção de saco. De encheção de saco. Agora, o momento que foi bem difícil mesmo, cara, foi o momento que eu não dei uma polêmica do meu apartamento, né? Tem uma parada... Eu invisto publicamente há um tempo já. E aí, teve um momento... Eu dei muita palestra no ano passado. Tipo, eu viajei muito, cara. Tipo, eu dei mais de cem palestras ao redor do Brasil, só que tudo em cidade diferente. Foda demais isso, cara. Demais, da hora. Era muito louco, mano. E assim, pô, você viaja pra dar uma palestra, aí chega do evento, volta pro hotel, pega um voo, aí anda de carro, aí eu faço live cinco da manhã, né? No Instagram. Cinco e seis da manhã. Cara, isso é uma parada que eu acho que toda pessoa de sucesso acorda cedo. Por isso que eu tô fodido. Você acorda tarde, mano? Cara, eu não funciono de manhã. Não funciono de manhã. Mas vai lá, continua. Tu acorda às cinco horas da manhã... Não, mas tá tudo bem, né? O problema não é acordar cedo. O problema é o que você faz depois de acordar, mano. Sabe? Mas realmente, a maioria das pessoas bem-sucedidas que eu conheço acordam cedo. Sim, sim. Mas também conheço gente que não acorda cedo, né? Todos os caras bem-sucedidos que eu conheço acordam cedo. Todos, 100%. É que sabe o que é? Esses caras têm a sensação de que eles estão na frente. Porque quando você acorda cedo, mano, você faz muita coisa cedo. E quando você já fez várias coisas, tem uma galera acordando agora e você fala cara, já fiz tudo, mano. Já tá na frente da galera. Você tem um pouco dessa sensação de competição positiva. Mas aí, beleza. Aí era uma correria, um bagulho muito louco. E aí um problema foi... Pô, eu namoro há bastante tempo já. E eu... Pô, se vier, você fica muito sozinho, né, cara? E aí eu tava um dia no hotel me preparando. Eu ia fazer duas palestras no mesmo dia. Casar não é um bom investimento não, cara? Casar não é um bom investimento? Depende, cara. Tô brincando. É uma boa sacada. Tô brincando. Não, tem uma piada no mercado financeiro. Depois a gente conta isso daí. E aí, cara, teve um dia... Tava preparando pra palestra, eram duas. Aí recebi uma ligação de uma repórter, assim. Repórter ligou e falou assim, olha, é seguinte, a gente vai botar aqui uma reportagem falando que você perdeu o seu imóvel no leilão e você pode dar um direito de resposta agora. Caralho! Falei, caralho! Como assim? E tal. Porque tinha essa história lá em casa e tudo mais dos meus pais. É um apartamento que meus pais moravam, não eu. Já morei lá atrás, mas meus pais moravam. E na família, eles iam entregar o apartamento pra recomeçar, eu ia pegar outro negócio pra eles e tal. Era uma coisa boa pra família. Só que aí, a mídia soltou com uma headline aqui. Mano, headline, vocês estão ligados, né? Negulhei a headline e acabou. A headline era tipo assim, eu não lembro exatamente, mas era tipo, o primo rico quebra, tá ligado? Tipo, perde todo o seu dinheiro, tá devendo um milhão e setecentos mil, uma parada assim. Eu ouvi falar isso daí mesmo. Eu ouvi. E aí, primo rico está devendo um milhão e setecentos mil, perde o apartamento, uma coisa assim. Só que nessa mesma época, eu já investia meu dinheiro publicamente e as pessoas viam que eu tinha milhões de reais publicamente, tá ligado? Só que a galera não quer ver, a galera quer zoar, né mano? E aí, isso daqui foi foda, porque ficou uma loucura, como se eu fosse uma grande farsa. Eu falo, caralho, mas tá aqui, vocês não estão vendo? E aí, rolou um puta negócio gigante, assim, polêmico. A gente entrou no trending topics do Twitter global, cara. Caralho, eu lembro disso daqui. Vocês fizeram, chegaram a fazer vídeo respondendo? Então, foi delicado isso, porque eu não sabia direito como responder. Eu conversei com muita gente. Aliás, aqui é legal o negócio de você ter construído laços sólidos, né? Então, pô, eu tive bastante gente que me defendeu, bastante gente falou, cara, eu conheço o Thiago, etc. Foi bem legal. Teve muita gente atacando também, né? Eu acho que na internet tem três tipos de pessoas, né? Você tem o hater, não importa o que você faça, ele vai te odiar para sempre. Você tem o cara que não te conhece, e o cara que te defende, tá ligado? Então, assim, o cara que me defende, eu falo, não, tá louco? Que merda que eu tô falando? O cara que não me conhece, às vezes ele me conhecia por isso, aí depois ele tomava a decisão, se ele ia virar o hater ou não. E o hater, velho, ele conseguiu o primeiro argumento que a gente tinha para poder brigar com a gente. Mas, cara, foi passando o tempo, e aí, o que a gente fez de resposta? Eu passo um tempão, eu dei entrevista, dei entrevista para a Forbes, dei entrevista para um monte de lugar, foi bem legal. E da galera que queria ouvir, de fato, a parada que aconteceu, verdadeira, sem distorcer nada. E aí, depois, eu peguei e fiz um post no meu Instagram. Foi um dos posts mais engajados que a gente fez até hoje. Que, em resumo, eu contei toda a história, expliquei o que aconteceu, só que qual que era a minha dificuldade? Era um problema que esse imóvel estava no meu nome. Por isso que gerou isso. Só que estava no meu nome porque os meus pais não podiam colocar o nome deles. É uma coisa que o brasileiro tem, em geral. Puta, seu nome é sujo e tal. Só que, publicamente, eu não queria, ou não podia, ficar falando, porra, mas não é meu problema, é dos meus pais, porque senão você ia ficar um escroto. Verdade. Não, meu pai... Não, cara. Então, assim, eu absorvi muito. Ah, mas você podia dar legal. Cara, isso é um... Estou perdendo esse imóvel, mas ele se imóvel vale um milhão, eu tenho 20 milhões ali investidos, só sou máximo. Não, não, mas a galera não... Eu não tinha 20 milhões na época investido, mas a galera não quer saber do racional. Esse que é o ponto, né? Até que chegou um momento, eu tive um grande amigo, que hoje é meu sócio, que ele chama Guilherme Bechimol, o sócio da XP, o presidente da XP. E aí eu aprendi uma lição muito valiosa aqui, cara. Que, porra, quem estiver ouvindo agora tem que absorver, mano. Quando você tiver um problema, você nunca deve fazer a pergunta errada. Qual é a pergunta errada? Como eu resolvo o problema? O que eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Essas três perguntas são erradas. A pergunta tem que sempre ser o seguinte, quem pode me ajudar? Quem? Se você tiver qualquer problema na sua vida, ou qualquer coisa que você quiser realizar, você sempre se pergunta, quem pode me ajudar a realizar? E aqui eu pensei, quem pode me ajudar? Esse cara, o Guilherme Bechimol. Porque ele já passou por um problema grande também. Foi hackeado lá, tentaram extorquir o cara e tal. Ele falou, Tiago, eu vou te falar um negócio. Na minha vida aconteceu um grande problema assim, e esse problema só passou quando eu pedi desculpa. Eu falei, caralho, é? Ele falou, é. Sugiro que você peça desculpa. Porque alguém você machucou. Alguém você machucou. Eu falei, legal. Vou pedir desculpa então. Aí eu fui lá, fiz um texto, expliquei e falei, desculpa. Acabou o problema, velho. Acabou o problema. Por quê? Porque, cara, quando você pede um conselho para alguém que já passou pelo que você passou, cara, essa pessoa pode dar um conselho valioso. Então, a gente não pode pedir conselho para quem nunca passou por nosso problema, ou não chegou onde a gente quer chegar, tá ligado? Então, isso daí aconteceu. Então, o que eu aprendi, cara? Os zombadores vão zoar sempre, os caras vão querer tirar onda, mas, cara, você tem que seguir no seu, fazendo o seu trabalho. Eu só acho que é justo você ter que pedir desculpa por algo que você não fez, né? É, cara. Mas sabe o que é foda? O que eu percebi? Eu percebi que teve um erro que eu cometi, tá? Qual foi o erro? Eu passei a ter muito dinheiro para a época. Eu poderia ter resolvido antes esse problema. Antes de virar uma bola de neve. Entendi. E eu falei, cara, desculpa por não ter resolvido esse problema antes, né? E por qualquer pessoa que eu possa ter magoado. Entendi. Você pediu desculpa por o que você achou que você errou naquele momento. Isso, exatamente. Porque eu acho que a história, eu emprestaria meu nome para os meus pais de novo, cara. Porra, tá louco? Eu ajudaria a minha família com certeza, assim, dentro do limite ético e tal. Agora, o meu erro foi esse. Eu poderia ter resolvido antes, né? E foi esse. Esses foram os meus dois momentos delicados aí na vida do Miguel. Se bem que, tem um outro cara que também é muito sábio, experiente, chamado Donald Trump. E ele diz que você nunca pede desculpa, cara. Você só fala uma merda maior ainda logo em seguida.